Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu, e hoje iremos fazer mais um treino aqui do Rua EBR, não, do amador profissional em League of Legends. Eu sou o Gudu e estamos aqui com o nosso time no Skype aqui, Miss Titã, Julia, Adriano e o nosso coach aqui, Sr. R, que é o Piero, e vamos que vamos. É Isatico, não é? Isso, Isatico, mas vocês já devem estar observando aqui na tela nesse exato momento, nosso time no Xbox, mas tudo bem. A última partida, a última partida foi 75 minutos, mas é pela diversão, eu espero que não trave, que o meu computador tenha HD suficientemente pra transmitir essa partida com média aqui. O carregamento tá ruim, tá pior que o... não, não tá pior que o da Isa, né, mais? Não, o meu tá em 100% aqui já. Só esclarecendo... Sério, mas tem caminho aqui, eu falei que eu tô processando. Tá processando ainda? Ô, louco, mas aqui tá em 100% já. Tá em 60%. Eu acho que... Aqui também. Eu acho que a roda do milhão vai rodar. Aí tá bugado. Não, eles não tão como inimigo hoje, mano, a roda do milhão. Ô, Gudu, só uma coisinha. Olhando pra você, de longe, com essa fotinha pequena, você não parece Caetano Veloso com o cabelo jogado pro lado? Ah, aqui, né? Debaixo dos caracóis. Deixa eu colocar o cabelo pra trás. Dos seus cabelos. Pelo monte do motor. Já era. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Como espectador. Tá muito azuleira. Ele é como torcida. Eu sou a torcida do time. Eu sou a primeira chefe oficial. Vai, 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 vai. Esse vídeo aqui fica muito bom. Apoio moral. Aí a próxima eu faço o stream, daí. Aí eu anuncio lá. Nossa senhora, eu preciso ficar vendo online. Pra pessoa assistir em tempo real. E se vocês continuarem online, vocês vão receber nudes. Prepare-se. Nudes vão entrar na tela. A cada duas kills, vai estar um nudes. Cheque seu e-mail. Olhe na lixeira. E onde ficam os spams. Pode estar lá. Aí eu, aí o Piero fica olhando lá quem tá dando bate-papo, né? Já que eu não posso ficar olhando. Claro, você deve tá muito culpado lá. É. Quem você acha que é responsável por tirar os spams nudes? Ramos. Nasus. E-z-real. Eu acho que o cachorro vai solto, hein? Já pensou se o, se esse, esse e-z-real aqui colocasse um x ali, daí ia ser ex-real. Já que o dólar tá ganhando, né? Do real. Tá, mano. Essa piada foi boa, mano. Ó, eu sei que a gente tá... Por que jogo? Como que? O Nasus tá osso, mano. Ó, Mariane, eu te ensinei a comprar item e a clicar no herói ontem pra atacar, hein? Isso. Coloca o mouse. Eu aprendi a clicar no herói. Ótimo. Ai, que mentira. Eu já sabia fazer isso. Roubei quantas kills tua? Duas. Nossa, três. Três. Alô? E quantas kills do robô da Mari? Nossa, vinte e duas. Vinte e duas. A Mari tinha dado umas oito assistentes. Tá louco. Foi seis assistentes. Cara, você percebeu que essa Jinx, ela é meio anorexica, cara? Dá pra ver as costelinhas dela e ela é uma tábua, né, cara? É que ela é roqueira, né, cara? Ah, ela é roqueira. Mas eu acho que é... Bom, eu nunca roubei nada na minha vida. Porque o olho dela é pink, cara, ó. Não, é que ela é sangue no zóio. Ela tá drogada. Ah, é verdade. Sangue no zóio. Ela fumou uma maconha. Ela tá brisada. Olha, pelo olho dessa cor, depois só uma maconha. Ah, eu não falei, Pia, do canal, né? Que canal? Nós estaríamos mostrando o vídeo aqui para o Brisando Forte. Meu Deus, que canal incrível. Ó, meu Deus. Eu vou falar, eu soube que nesse quadro, nesse canal, tem participantes maravilhosos. Maravilhosos. Escolha a sua rota. Sobe de um cara que participa chamado Félix, não tenho certeza, acho que é. Cara profissional. Olha, sabe até comprar, comprar build. Esse cara eduquei direito, hein. Sai daí, Morgana. Sai. Caralho, mano. Corre, corre, corre. Ó, eu sinto que agora eu tô correndo mais rápido. Pia, olha a minha velocidade. É 480. Ah, diminuiu por causa da toa. Caralho. Eu tava com 486. É que no começo do jogo, todo mundo começa mais rápido pra chegar na rota mais cedo. Sai daí, Morgana. Eu sou solo top. Sai daqui. Aff, mano. Não, ela vai ficar com você. Que Morgana chata da... Pô, vai mid, Morgana. Eu vou gankar, mano. Ih, a Mariana tá sozinha lá. Ah, não, tá a Jinx com ela lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou só lá. O cara deu TP pra base. Ou seja, a Mari tá sozinha. Por que que o Darius foi pra base, cara? Eu não entendi essa. Posso ter uma pergunta? Isso é Dota ou é LOL? É LOL. Nossa, é LOL. É LOL. Vou fazer igual o Gaveta e o Jovem Nerd. É Dota. Vamos jogar um Dota aqui. Mano, eu vou fazer igual o Coreano faz, mano. Porque eu sou bruxão. Eu sou bruxão. Você já tá com a botinha de slow? Já, já. Já, já. Sou bruxão. Escolha a sua rota. Missão secundária. Cara, eu já escolhi a rota. Nossa, cara. Você vai se foder. Quem será que vai vir em top? Ficar perto da torre, né? Vai que... Abraça a torre. Abraça a torre e reza. Abraça a torre e reza. Venha, venha. Venha que eu quero unar esse caninho aqui. Seu vagabundo. Dá uma olhada, bicho. Agora eu quero ver. Agora é a hora. Meu Deus, cara. O bicho nasce. Nossa, sai. Porra, tem dois. Tá tudo travado aqui. Dois é pela sombra. É, assim que começa. O Bobião vai fechar o jogo de novo. É assim que começa mesmo. Já começa com a FK. Já tem alguém pra reportar de novo. É. Ah, não. Report. É, foi eu. Eu não vou ficar de novo. Ela vai ficar sozinha lá embaixo. Olha lá. Que Skype. Meu Deus, mano. Como assim que Skype? Nossa, agora que a gente começou a partida, a Lana logou. Ela tem que baixar. Tem que baixar aqui. Ninguém tem a porra do Skype? Meu Deus do céu. Só nós, cara. Que somos da velha guarda. Não. É só vocês que gostam de jogar com esse programa privado, né? Pelo amor de Deus. É. Eu preferia usar o Hardcore. Eu preferia ter o RC, cara. Eu acho que o Hardcore é melhor. Eu também prefiro o Hardcore do que o Skype. Só que o Skype me proporciona no des ao vivo. Então eu gosto dele por isso. Não. O Skype até demora pra abrir. Dá delay, né? Bem, isso não é... Eu acho que a gente não vai matar nada aqui. Só pra avisar, só. Vai Morgana. Nossa, eu tô curioso com o jogo ali embaixo, cara. É, eu também. Porque eu acho que vai dar zica lá, mas... É, eu sei que nós estamos se fudendo aqui. A gente tá correndo pra lá e pra cá. A gente vai e vou. Aí vai e vou. Se eu me lembro bem... Eu levo um papo e vou lá. Eu vou correr, ó. Tá vendo? Se eu lembro bem, a Jinx fica tipo uns... Uns oito metros longe. Longe de qualquer pessoa aqui. Qualquer inimigo que chegue. Mas não, eu ando um pouquinho e corro. Essa Morgana tá puxando a lane demais, mano. Não pode ficar puxando a lane. Ah, que ela é agressiva, né, cara? Ela não é pacífica. Ela não é qualquer um. Ela tá muito agressive, mano. Não, mas ela é hardcore, cara. Aí ela não deixou farmada, hein, mano. Culpa dela que eu não tô farmando direito. Não que eu seja ruim, cara. Mas é que talvez eu seja um... Não, ela vai pra cima. Ela não tem medo, cara. Ela hardcore. Não tem medo. Olha, defendeu o cusco do negro ali, ó. Essa mulher. Ela tá me representando aí. É, né? Ih, ai, ai. Levou, levou, levou. Levou. Nossa, o que você tá fazendo, Gudu? Ué, cara, eu tô batendo no cara. É que você tem delay aí, né? Você não consegue... Olha lá, spanquei eles, cara, ó. Espantou, tô vi. Ah, o cara fugiu, ó. Um fugiu, agora é tua x1 aqui. Tá, x1. Tô tentando farmar... Ah, morri. Morri, morri. De novo? Morri. Cura, vira. De novo, vira. A primeira. Calma, Gudu. Calma, tá tudo sob controle. Sai um monte de creeper ali. Aí ele flash e me mata, né? A tua missão é não morrer. É não ser exterminado. Ah, Gudu, eu vou vazar daqui. Ah, louco. Eu odeio esses nasus, cara. Né? Olha lá, ela unou ele lá, ó. Ficou só eu aqui apanhando. Vomid. Vomid. Tô quase. Tô quase. Ó, a gente vai deixar o canto e a gente vai sozinho. Eu não vou seguir, não. De boa. Nossa, eles não podem pegar o bot, cara. Sério, mano, não pode. Ó, vou ter que solar o bot de novo. Ah, vai solar o bot lá, porque o Nasus tá lá, cara. Eu não gosto de seguir Nasus. Vocês vão matar o dragão? Nossa. Você quer matar o dragão já? Caralho. O desespero, né? Cadê o dragão? Cadê o dragão? Gente, eu... Gente, eu... Eu tenho que ser ensolado pelo barulho. Ah, é depois de ontem, tá louco. Acontece. Ajuda. Ajuda lá, Gudu. Não deixa a mulher sozinha. Olha, tá. Segundo, eu vou te falar, hein. Puta que pariu. Nossa. Ah, mano, é que eu quero formar, mano. Ontem eu não formei nada, velho. É uma minha rola, cara. Ajuda lá. Eu tô sem mana aqui pra... Auto-ataque, cara. Vai lá, auto-ataque. Ó, daí ela foge, ó. Essa piranha. Fala isso dela, cara. Ó, daí ela me abandona aqui, ó. Ela vai carregar o jogo. Ela vai carregar o jogo. Agora que ela vai voltar com o item. Caralho, é o segundo TP dela que ela deu pra sair daqui, mano. Nossa, eu tô sentindo uma treta. Ai, cara, buguei. Nossa, fodeu. Fodeu mesmo. Sai, 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 sai. Uh, quase, hein. This is a real, mano. Gente, alarme falso. A mina 22 voltou a ser 20. Por quê? Por quê? Porque você lembra que a gente tinha conversado do 22 se ligada bem ao emocional? Com certeza. Eu estava stalkeando, ela não pegou o emocional. Por que não? Mas como assim? Ah, tipo, eu vi algumas coisas que ela curte. Ela é Lua Net, lá. É super fã de Lua Santana. Harry Potter, mano. Harry Potter. Porra, se ela... É Harry Potter, sei lá. Ela é da coxa, gosta de futebol. Então já perdeu pra mim? É. Harry Potter. Tem alguns filmes meio farinhas, que você vai dar tons de cinza, que você vai escrever atrás de papel. Massa, massa. Eu gosto de filmes, eu gosto de futebol. Ah, mas é desse tipo de filme? Daí você vai ver um perfil whatever. Aí, aqui os livros, é cinco minutos. História do Lua Santana. Oh, o Tatekoubeu está falando da menina num vídeo? Nossa, mano. Isso apareceu no vídeo. Sai, 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 sai. Tá apoiando, tá apoiando. Cara, salva ela, Gudu. Salva ela, Gudu. Não deu, mano. Tem nasce, tá louco? Porra, mano. Salva a... Cadê Timmy, cara? Cadê Timmy? Não, o cara foi sozinho lá se matar lá, né? Tem que se fuder, né? Time lixo. É, cara. Fica morrendo aí. Tá louco. E vocês? Onde é que vocês estão, mulherada? Elas estão lá embaixo, cara. Eu tô na mídia. Nossa, velho. Vou lá pro bote. Eu também. E quem que tá lá embaixo? Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém, cara. É só Deus na causa, né? Nossa, velho. Não tem ninguém lá. Eu não vou lá embaixo, não. Nasce, tá lá. Não, não. É você lá embaixo. Cadê meu teleporte, cara? É, tem que ser eu mesmo. Ah, tem alguém me mandando mensagem aqui. Eu acho que é a Lana, mano. Agora já é tarde, velho. Agora eu não posso parar essa partida. Vamos lá, vamos lá. Agora ficou de fora. Ela vai ter que entrar na próxima. Cara, a Morgana vai morrer sozinha lá, mano. Não, não. Ela aguenta. Cara, não tem como fortalecer as torres nesse LOL aqui, né, mano? Porra. Dá um jeito. Por que eu prefiro o Dota. É. Eu prefiro o Dota. Criei polêmica. Mano, vai ser difícil aqui, mano. É. Por mim, é que ela já ganhava um... Olha lá. Loucou, não. Nossa. Já ripou você. Olha lá. Olha. Diz que é bruxão, então. Ah, ué. Diz que é bruxão, então. A mina se jogou na torre, mano. Ela não tem medo da morte, não. Ela não tem medo, mano. Ela não rasga nada. É, não rasga nada mesmo. O rasga é o cu dela. O cachorro já fritou você ali, já. Ai, você quer esse cachorro com esses LOL, mano. Esse cachorro é um desgraçado. Por isso, eu não gosto do Nasus. Por que foi escolher o Nasus? Não, quer? Eu sou o Nasus. O Nasus. Aê, matei. Esse gudu, cara. Que é bruxão mesmo, caralho. Vem aqui, Nasus. Você é o próximo. Sua bicha. Você é o próximo. Vai pra cima dele, então. Eu duvido que você mata ele. Ah, não, mano. Agora é questão de honra, mano. Eu duvido. Ele vai dissolar. Ah, eu já tomei a minha primeira torre. Ele vai dissolar, gudu. Não vai dissolar nada, mano. Vai lá. Recupera a vida já. Vai, vai, cuzão. Vai. Vai, recupera a vidinha aí. Se não é o bonzão. Vem aqui então, cara. Se não é o bonzão. Vai você lá, então. Não, cara. Tem muito creep. Ele não calculou que tinha muito creep. Daí ele apanha pros creep. Ó, eu vou atrair ele, hein. Vem lá. Vem lá. Vem a sua pestana, maldita. Tomar um gank aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega ele, pega ele, pega ele. Agora é o ar, hein. Vai pegar ele. Agora é o ar. Usa a cura pra você correr mais. Nossa, ele deu ult. Usa a cura pra você correr mais. Ah, mano. Usa a cura pra você correr mais. Não, ele deu ult, cara. Ele vai fugir. Tem muita equipe vindo. Calma, cara. Eu sou profissional, Cacau. Ixi, chegou a irera. Nossa. É, não vale a pena. Não vale a pena eu matar ele agora. Eu tenho que deixar. Eu tenho que impor aqui e falar, cara, quebra o chão. Corre, que tá tudo na minha mão. Corre, que o bruxão chegou. Nossa. Olha, ela foi pra cima de você e GG. Olha, ele tá aprendendo a dar uma caetada, então. Nossa, olha a mulherada, onde é que tá? Ah, mano. Tá rushando lá, pior. Sinestro, velho. E aí, caralho. Tá todo mundo aqui no meio. E esse é Ranus aí também não faz nada? É Ramos, não Ranus. Ranus. Quase lá, quase lá. Esse Ranus aí tá louco, mano. É um noob mesmo. Nossa, alguém passou uma flechada vazada. Você vai comentar a batalha lá, mano. Não, não é isso não. Nossa, mano. Caralho, mano. Tá 3x1 no mid, mano. Muita covardia. Nossa, mãe. Olha ele lá. Nossa, cara. A Ashe tá só o cadarço. Ah, ela fez uma bota, pelo menos. Ah, tá aprendendo. Tá, aham. Cara, eu tinha uma build aqui, cara. Ah, aqui não tá a build. A build era essa daqui. Sai daí, Mari. Sai daí. Eu não sei o que eu tava fazendo lá em cima. Pelo amor de Deus, hein. Não tinha ninguém na área da torre deles. E a Mari lá no meio da torre. Eu não sei o que eu tava fazendo lá. Pelo amor de Deus, hein. Tava morrendo. Eu acho que eu perdi os dedos. Tava lá morrendo. Cara, é foda quando não tem teleporte, mano. Aí eu não consigo voltar pra lane rápido, velho. Eu podia voar, né. Voar, voar. Fudir, fudir. Ah, mano. Não dá pra fortalecer a torre, mano. Vamos levar a torre de novo. Cara, você vai perder a torre, Gudu. Você nasceu o primeiro a perder a torre? Ah, mano. Mas não dá. Eu vim salvar a torre aqui, né. Vem. Deus. Não, não vou ficar aqui. Ixi, mano. Vem, 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 vem. Vem só porque eu não tenho ult. Só porque vocês estão no level 7. Por que eu não tenho ult? Ah, eu esqueci de pôr ult. Mas é que a ult no comecinho não precisa pôr mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vai, cuzão. Venha. Se não é o bom. Pula aqui, cara. Cai pro pau, rapaz. Nossa, foi pra cima, foi pra cima. Viu? Já botei pra correr. O Nasus quer um daninho no rabo também. Nasus vai pra cima. Nasus não tem medo da morte, cara. Vagabundo. Ah, não. Então, imagina, ela bate nos outros, ela quica assim. Não, ela quica, mas não é que nem aquela que fica indo e voltando, indo e voltando. Ela bate só na área, já era. É que o cara, não, olha, ela quica. É o que ele fez em câmera lenta. Lá no vídeo. Não, mas a dele bate até em mim mesmo. Tipo, ela voltaria pra mim, entendeu? No vídeo. Mas eles trocaram mesmo. Pega o Ramos. Não, não, mãe, volta, volta, volta. Vai, 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 vai. Eu voltei, eu sei que foi. Quase que entrou as duas ali na torre e deu ruim. Olha, o cachorro vai te fritar. Vai, 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 frita ele. Cara, ele corre muito, cara. Olha, raiva disso. Eu vou ruxar top agora, Júlia? Nossa, eles já estão escolhendo. Ai, caralho, tô morrendo. Tá vendo, né? Como é que é, né? Olha, o ex-real veio aí. O ex-real. É, o ex-real. O ex-real. Vamos lá, vamos lá. Vem, cachorrinho, venha. Sou filha da mãe. Você morreu? Eu morri, lasqueira, hein? Eu morri. Eu vou ajudar a Morgana. Ah, a Morgana já tá puxando. Ih, lá, a Morgana já tá voltando. Ela abandonou. Vem, vem ajudar aqui. A gente mata, só que eu tô sem mana. Eu vou dar só a tapinha aí. Eu vou dar a tapinha porque eu sou bruxa. Tô descendo aí. Será que vocês conseguem fazer dragão? Só nós dois? Acho que não, né? Vai, vocês três. Nossa, a Irene apareceu do nada. Aonde a gente não fez isso? A gente fez, dragão. A gente não conseguiu. Foi o barão. É o barão que deu. É o barão. O barão que solou vocês três. O barão solou os três. Dá flecha de slow nela. Flecha de slow? Eu não sei qual que é a flecha de slow. Cara, lê aí, cara. Flecha congelante, o nome da skill, caralho. Tenho tempo pra ler, não. Não tenho tempo pra ler. Não tenho tempo pra essas coisas, não. É, é frescura. Não dá pra fazer essas coisas aí, não. Olha, a Lana entrou no Skype. Aham, chamou ela? Não, ui, caralho. Sai, 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 sai. Fudeu o bruxão aqui. Sai, carteta. Morreu. Ai, o nosso, você pegou. Olha o cachorro. Salva ela, o cachorro. Vou tentar. Ah, não, eu vou morrer também, não vou junto, não. Eu avisei, mas ela tem que prestar atenção. O Azeril tá ali também. Não, cara, eu vou lá pra base lá, mano. Pelo amor de Deus. Ah, mas eu avisei, mano. Já era. Bom, pelo menos eu não posso morrer 16 vezes. Igual ontem, né? É, então é uma meta boa. Essa é a meta do dia. A meta não é dobrar a meta. A meta é não morrer 16 vezes. A meta é não dobrar. 15 pode. É, 15 já era. Eu sei, eu tô feita lá. Tô louco, mano. Tem alguém aí. Tô louco. Tô louco. Nossa, falando como você tá com a voz grossa. A Jinx tá away ali, mano, no mid. Cara, eu só vou levar essa torre bot aqui. E daí eu já ajudo o mid lá, mano. Só deixa eu matar esses dois aqui, porque eles são noobs. Por que que tá aparecendo tão largado aqui no Skype? É porque a gente tá gravando. Ah! É, mano, aqui é bruxismo, mano. Eu quero ver você matar esse daí. Não, eu mato, cara. Ô, Piano, não tem condições de você jogar nem no contra-boot, sem travar? Ele não consegue entrar, abrir o jogo. Aham. É, daí isso não dá. Daí não tem o que fazer, Piano. Daí não dá. Se fosse com lag, eu jogava sossegado. Lag e psicológico. Gente, vocês vão ter coragem de jogar com o Daniel, que foi banido pra sempre na outra conta? Você foi banido, Daniel. Não, mas é, não dá nada. Nossa, ele foi banido pra sempre. Ele não pode utilizar outra conta, ou baniu ele pra sempre. Caraca, velho. Ô, Quartal, eles queriam fazer isso comigo ontem, sabe por que eu... O que que eu fiz ontem? Não, a gente queria só reportar você, não era de banir pra sempre. É, mas se você me reportasse várias vezes, você me baniu, né, ô? Não, mas de tanto que ele foi... Vai, vai, flecha congelante, vai, vai, vai. Vamos, Miss, caramba. Presta atenção aí, ó. Eu não sei o que é flecha congelante, Jesus. Meu Deus, cara. Mas eu não sei o que você tá pulei com essa furia de flecha congelante, mas eu não acho a congelante aqui. Vai, gastou flecha. Então vai a flecha, então. Acerta a flecha, pelo menos. Dá ult nela. Aí, ó, boa. Nossa, já era, mano. Nossa, nossa senhora. É muito pro desse negócio. Só não dá KS, só não dá KS. Morreu, 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 morreu. Nossa, morreu, morreu. Morreu nada, rapaz. Aqui é sangue nos olhos, mano. Aqui é bruxão, mano. E eu não fiz nem o chapéu ainda. Morreu. Essa torcida que fica torcendo por mim, né, cara? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. É por essa torcida que você tá aí. Eu não sei. Vocês vão dizer qual que é a congelante ou não? Diz o nome da coisa séria mesmo. Peraí que eu vou pesquisar aqui no Google aqui. Flecha congelando. Ó, eu tenho concentração, rajada, olhar do falcão e a flecha de cristal encantada. A concentração, eu acho. Calma, eu vou ler aqui pra você. Calma, eu vou procurar no Google aqui. Procura no Google aí. Melhor do que ver no jogo. É, melhor do que ver no jogo, porque eu não sei, cara, a build da Ash. Melhor do que ver no jogo, eu vou ver no Google. Nossa, tá demorando pra carregar isso daqui, cara. Cara, é só ver no... Eu falei brincando, mas é só ver no jogo lá. Ah, mano, azar. É a mesma build do jogo lá, ó. Não, mas... Eles acreditam no Google, não na Riot. Não, mas é... Ó, Frost Shot, cara. É a primeira skill, cara. Ô, é a primeira skill, Mariane. Eu acho que é a primeira skill. Aplique Frost Shot, garante foco. É que tá em inglês, cara. Não, mas é a primeira, é a primeira. É a primeira skill, Mariane. Eu morri 4. Você clica com o direito na primeira skill, já é. Já morreu quantas? 4? Eu tô sem pote de vinho. O Gudu tá FK já. Report, report que tá zoando o jogo. Olá, ó. Tão tomando o top. Calma, gente. Eu tô sem TP, cara. Calma. Vocês não conseguem fazer nada, não? Não, o Gudu tá brisando aqui no canto. Eu tô tentando levar bot aqui, cara. Que é minha linha. Não, o top era a Morgana. A Morgana é que se vira lá. Que cuidaram que você tá fazendo no negócio. Não, a Morgana se vira. Não se quer por cabeça com ela, não. Não, ela é bruxona também, cara. Ó lá, já tá botando o cara pra correr. Ó, ó o form da bruxona. Quem que é a Morgana? Booty? É, Booty. É tudo Booty. Alan, quis jogar com a gente? Nossa. X1, X1. Vai caetando, mulher. Perta 4, Gudu. Eu achei o tiruco do outro lado, gente. Nossa. Perta 4, Gudu. Tem creep me batendo, cara? Porra. Nossa, claro de ser cuzão, cara. Eu ia debaixo da torre morrer, não. Não, Ryze é X1, cara. Ryze não é essas coisas de equipe. Equipe pra quê, cara? Não, Ryze não tem. Eu tenho um plano, mano. Isso, isso. Vai lá, caça o cara no mato pra matar ele. Eu sou coreano, cara. Eu vi no coreano lá, que o coreano faz isso. Ah, ele fugiu, mano. Ó, bundão. Ele ia dar TP. Ia. Certeza. Que porra é? Não sei, mano. Vou matar o blue deles, mano. Só de raiva. Nossa. Que eu sou do céu, cara. Eu me vinguei no seu blue. Não é o blue que dá mana, cara? É o blue que dá mana, cara. É o blue. Ela veio me negar, velho. Ela viu eu fazendo blue. Aff, mano. Caraca, mano. Não, não. Eu tô sem vida, cara. Eu tô sem vida. A Ashe não me ajuda, mano. Eu tô sem vida. A Ashe é a tua esposa, cara. Não é a Ashe. Ela não me ajuda, ó. Você não tá... Ó, não fala a Ashe, porque eu não vou responder. Eu não sei quem você tá falando. Nossa. Eu não sei pra mim. O Ashe é aquele cara lá do... Do Pokémon. Do Pokémon. Isso aí mesmo. Aqui, ó. Vai, dá ult. Dá ult. Dá ult. Vai, vai, vai. Dá ult, mulher. Meu Deus, ela não tem ult, cara. Ela tá parada aqui, brisando. Eu tenho ult, mas eu não sei onde que eu vou. Por que você tá brisando aí, caramba? Não, mira. Eu não sei, eu aperto o mouse errado. Aperto o mouse errado. Tem dois mouse aí. Não, caralho, mano. Você me matou, velho. Aonde que eu dei, cara? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que tá conectado ou não. Tipo, que o outro que não. Apertou errado. Você ferrou. Cara, ela me matou, mano. Como assim? Tem dois... Você bugou ela. Você bugou ela. Ela tava brisando ali, mano. E deu a flechada reta em vez de dar a flechada no... Meu Deus. Ué, mas eu não deu a flechada nela? Eu mirei nela. Não, mas... Mirou. Mirou. Tá bom. Mirou com o mouse errado. É, o mouse aí que tava desconectado. É, esse mouse aí tá estranho, meu. Caralho, mano. Eu não posso morrer, mas se eu morrer, eu não consigo matar depois. Lembra aí, não pode morrer mais que 16, hein. É. É. Ela levou sorte, mano. Eu me distraí. Vocês ficam conversando, eu me distraí, mano. Calma aí. Pega a Irelia, cara. Irelia eu tô matando. Vai, vai, vai. Olha, vai na cal. Vai na cal. Acompanha a cal, Guido. É. Porra, vou te dar uma kill de graça. Você não quer? Honesta ela, né? Deixa eu formar aqui, cara. Um pouco. Acompanha a cal, Guido. Ah, esqueci de pegar ult. O ruim, cara, dele é que pra tudo vai, mano. É, dizem que é mago, é assim. Olha lá, ela corre, mano. É, tá lendo aqui. Quando você usa o char mágico, você usa a mana também. É o que dizem. É, tá lendo, né? Nossa, e o cachorrão tá lá no meio. E aí, a Morgana tá dando x1 com o cachorrão e com quem tá lá. Pega ela, eu. Já era. Tem muito creep aqui, cara. Tá com medinho, tá com medinho, é? Tá com medinho. Não sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou flechar, não. Ó, pelo menos no LOL eu nunca morri com creep. No Dota eu morri. É que o Dota é mais difícil. Nossa, olha, cara, que bruxaria, cara. Que esperar a minha menina ali. Estuna, 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 estuna. Estuna, estuna. Dá flechada. Mata ela, cara, ela tá morrendo. Sim, sim. Seu merda. Seu merdinho. Dá um look no mid. Dá um look no mid. Double kill. Já vi o double kill, já. Aí, ó. É só eu ficar do lado do Gudu, que eu já dei duas assistentes. Fala, Gudu. Do mundo. Ô, Gudu, mas não corre também, né? Não, mas os bichos... Tem um monte de creep na frente, cara. Filha da puta. Vai recuperando vida já. Vai recuperando vida já. Nossa, o cara tá dando um porquinho em mim, cara. Nossa, por que isso, cara? Sai, 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 sai. Ô, o cara veio rolando em mim. Parece um tatu bola. Ai, fodeu, mano. Ah, não, mano. Tinha três. Puta que pariu. Da onde é que vem o Cizerio, mano? Aff. Ele tava na jungle, cara? Que caramba. Esse top que não avisa, mano. Cidarius, ele tá dormindo no jogo, cara. É o que é dele, mano. Porra. Com certeza. Que raiva, cara. Agora vou fazer aqui o cajado do Arteiro. Vou morrer. Vou morrer. Nossa, a Irelia vai fritar você. Já era. Corre. Eu sei. Vai pro machinho. Vai pro machinho que fica invisível. Ah, já era. Nossa, mano. Essa é a minha pra mim, eu morro também. O aliado foi ele, cara. Bom, já fiz meu papel, que era levar bot. Agora eu vou fazer mega mid aqui e a gente vai montar esses caras. Eu sou bruxão, mano. Nossa, cara. Olha a Morgana enfrentando sozinho os dois, cara. É guerreira, mano. Cara, ela tá sinistra no meio, mano. Vou comprar item. Vem cá, cara. Tá com medinho agora? Tá com medinho só porque chegou eu aqui? Foi o HP e bruxão das magias do Paranauê? Com a raiva de gente assim, cara. Vem debaixo da torre aqui, então, cara. Vem debaixo da torre. Ó, você vai morar lá. Caralho, mano. Ele veio mesmo. O pai do vovô e da vovô. É, a mamãe. O pai do vovô e da vovô, mãe. Ela que tá maluca. Sei lá, achou um negão lá. Agora teu pai vai ser um negão. É louco? Como assim? Vai! Caraca, mano. Esse bichinho porco espinho maldito. Pô, volta muito pra demorar e é pra acabar? Cara, se eu te falar quanto que a gente demorou ontem. Demorou 80 minutos pra ganhar, cara. 89. Onde? É mais ou menos essa média de partida. Foi quase uma partida de futebol, né? Foi mais uma partida de futebol. É que esses carinhas, eles não vêm debaixo da torre pra gente matar eles, cara. Eles ficam fugindo. É sim. Nossa, mano. O Zéreo tá invencível, eu acho. Também só dá KS, né, cara? Já é o rei do KS. Nossa senhora. Voou longe. Ai, caramba. Cadê a Morgana que ia vir mid, cara? Porra, ela não ajuda, mano. É que ela não fica, ela não gosta de ficar dividindo lane, ela gosta de ficar sozinha. Vocês vêm pra cá, ela vaza. Ela morreu por Zéreo, mano. Caramba. Ela tá lá duelando com o Zéreo, mano. Nossa. Nossa senhora. Nossa, mano. Agora ele deu ult. Espera, ele vai ter ult. É nada. Nossa, mano. Ele tá louco, cara, o cachorro. Olha o machado, ele vai farmar você, Guda. Vai querer mais tomar? Não, cara. A torre aqui é meu... Fala aqui que você assistiu hoje. Não, cara. Não assisti nada. Tem um passarinho louco aí, cara. Vem aqui, cara. Você tá com medinho? Tá com medinho? Aí, ele veio. Ele veio. Nossa senhora, a torre vai solar ele. Oi, esse porco espinho. Ah, esse cara dá refletir, velho. Esse porquinho aqui, ele reflete os danos quando ele tá com aquela aura. Esse maldito, cara. É o porco espinho. O Nasus tá ali, só olhando. Cadê o dinheiro, cara? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cara, falta grana ainda. R$8,000, R$200,00. Dei três no rabo do Nasus. É, isso que é importante. É. A vida dele tá full, mas beleza. Ah, ela ativou agora. Tá vendo que o bonequinho ficou azul? Isso, dei gasta tudo, mano. Dei gasta tudo, mano. É, dei gasta a mana geral, né? É que ela não manja de clicar e coisar. Coisa e clica, coisa e clica. Nossa, Maricina, ele desvuda com as skins, cara. Tocou, kill. Nossa, cara. Nossa, cara, o porco espinho deu o dobo nelas, cara. O aliado foi... O aliado se for... O aliado se for... O inimigo foi eliminado. Nossa. Aí, ó, é o Darius, mano. Ele tá espancando os maluquinhos. Ó o porco espinho aqui, ó, maldito. O Ramos. Sábado de Ramos. Ah, mano, ele tem esse refletir, cara, ó. Pô, sério que eu errei essa skill? Caralho. Aff, mano, que bosta, mano. Ele também é... Ô, Ju. Vamos... Vamos bot. Não tem ninguém lá. Dá pra nós pegar a torre. Ah, nós temos um plano, hein? Ah, esse é o bostinha. Ah, mano, que ridículo esse cara, mano, que vocês stun. Que pariu. Vocês segurem, nós avançamos. Ó, daí ele fica imune. Cara, eu acho que eu vou fazer o... Ó, a estratégia, hein? A estratégia é levar as torres, cara. Vai, Gudu, mostra o valor, mata o porquinho. Não, tá difícil, cara. Ele tem que refletir, cara. Ó, ó, daí ele cisco aparecendo em mim, esse viadinho. Ah, você mata ele. Vem aqui. Só porque agora tem um monte de creep. Vem, vem, vem. Ah, mano, ele tá correndo, ó. Ele tá com medo. Só porque eu ia matar ele. Agora ele fugiu. Esse maldito. Olha lá, ó, alguém matou. Ó, tá a Miss Mid aqui, hein? Por que que você tomou bup, ó? Você ficava xingando os cara? Vamos tentar matar o sapo aqui, cara. O sapo é bom. Eu sempre ataco no alvo. É, se você não atacar no alvo, você vai atacar no Dumbledore, daí. Entendeu a piada. É muito ruim. Tá fortinha. Tá louco, eu não leio o bloco. Agora falta o sapinho. Já que não tem jungle nesse time, esse jungle é útil. Aí, ó, quando acabar, me chama aí. Não, Deboa, mas fique aí, cara. Não suma. Essa partida aqui tá dominada, cara. Não se preocupe. Agora eu vou lá fazer mais um item. Ah, mano, tão invadindo o top ali. Nosso top aqui, ó. É o Mumu. Quer dizer, o Nunu. Vuvu. Ah, já era. Porra, eles me dansem esse negócio de lentidão. Morreu de novo, cara. Não acredito nisso. A hora que eu pegar a penetração mágica, cara, esses caras tão fudidos, mano. Na moral. Ó, a Morgana. Ah, não vai fugir não, filha da puta. Seu bostinho. Caralho, mano. Ele vai fugir mesmo? Nossa, que mentira. Aê, seu trouxa. Caralho, o cara desviou da minha skill, mano. Porra, que mentira quando esses caras desviam, mano. Na moral. Não que eu seja ruim, cara. Mas o cara que desviou mesmo. Ó, Morgana. Para de farmar meus creeps, caralho. Aff, mano. Eu acho que eu matei ele porque eu tava com os buff dos bichos aqui, cara. Ô, vamos lá tentar fazer o dragão? Agora eu tô tentando. Ih, destruiu ele, matou ele. Nossa. É, eu tô descendo aí. É um mid aqui, ó. Nossa, mano. Ó, a Irelia tá morrendo. Vai, spanka, spanka. Dá ult nela. Vai, Mariana. Dá ult. Vai, caralho. Boa. Vai, Darius. Come ele, come ele. Vai, Darius. Aqui, vai, vai. Go, go, go. Vai que eu tanco, vai que eu tanco. Eles tão vindo aqui por baixo. Nossa, boa, Darius. Trabalha em equipe, hein, cara. Muito bom isso, hein. Você viu essa, Piero? Acho que o Piero vazou. Nossa, alguém tacou um passarinho aqui. Ih, embaixo a torre foi destruída também. Foi, foi. Uhum. O Piero caiu da conversa? Ah, não. Tá todo mundo ali. Vamos logo com isso. Vamos logo com isso o quê? Cara, você tá louco? Cuidado, ó. Esse porco espinho, ele dá refletir. Esse maldito. Nossa, gente. Que correto. Nossa, diminui o áudio aí. Cara, aquele gente tá loucão. É a Júlia que tá com o volume alto. Ou é a Mariana. O quê? Nossa, tem alguém... É você, Mariana, que tá com o áudio super ruim, cara? Tá muito barulho. Tá dando retorno. No Skype. Não sei. É que tá com o áudio alto aqui. É que tá com o áudio aqui em casa. Não, é a Mariana, cara, que tava dando esse barulho alto. Porra, agora ficou baixo. Você colocou nas caixinhas de som aí? Não, cara. Que caixinha de som, velho? Mas é você, cara. Teu áudio tá bem alto. Ou é você e ela que tava no bot, cara? Ah, caiu o mid. Ah, mano. Cadê o Darius, que não ajuda, velho? Aff, mano. O que aconteceu com vocês, cara? Que vocês tão perdendo tudo? Cara, não dá, mano. O Darius aqui ou no... Esse Darius vem de ajudar. Olha lá, matei, viu? Mano, eu viro as costas em um segundo se ele faz isso. Ah, mano. O Darius, ele não ajuda, cara. Olha lá, morreu de novo. Ah, esse Darius morreu um desgraçado. Olha lá, ele vem da KS. Nossa, mano. Nossa, cara. Caralho, por que todo herói tem slow, mano? Menos o meu, cara. Eu tenho uma raiva disso. Ai, morri. Ah, filha da... Olha, eles tem slow, eles tem blink, mano. Pô, esse herói não é bom, cara. Eu não tenho fuga com ele, cara. Mas o teu... Mas... O teu tem... Ele para o inimigo? Mas a range de parar o inimigo é muito distante, cara. Tipo, eu vou tentar... Que nem eu falei pra você. Se eu já deixar clicado pra parar o inimigo... Ele vai, vai, daí chega onde era o inimigo e tal e fica parado. Ele não usa, entendeu? A skill quando ele... Quando entra na range da skill, cara. Eu tenho que chegar, tipo, do lado dos heróis pra usar o negócio. Aí o herói que bate de perto eu já me fudo daí. A range da skill deveria ser aumentada, cara. Acho que uns dois metros só, cara. Eu não sei a distância aqui nesse jogo aqui, mas sei lá. Ou mais dez só. É que a range do... Ó, é a Mariane e ojo do Nick tá aqui se somando. Eu não tô com som aqui. Tá tudo desligado. É a Mariane, então. Começa a dar o som da batalha, cara. Sabe qual que é o problema? Ah, que droga. É que esses inimigos que estão enfrentando, eles são tudo tanque. Que bosta, né? É, o que não sabe escolher os bots? É mais difícil mesmo. Vai ter que escolher o bot difícil, cara? Ser bot fácil, pra quê? É, no comer, tem que ser fácil. Não, tem que ser fácil. É, eu nunca joguei e vou ter que jogar com os cara forte. É isso aí. Essa é a ideia. Ó, o Ezreal é noob, ó. Ó lá, o dano que ele toma. Já começa a ter ferrando, já. Só que o problema dele aqui, ó... É que eu tenho que chegar muito perto pra atacar a magia nos caras, gente. Mas isso não é um problema, Guilherme. Porra, você acha que não? Não, eu tenho certeza, porque todo mundo joga com ele e isso não é um problema. Tem gente que joga com o personagem que tem que encostar pra bater? É, mas eles tanqueam, né? E eu não... Vou ficar só na base, não vou morrer mais. Ah, filha, olha isso. Ó, o time deles tá tudo na nossa base. Todo time deles tá na base, já. Não, vou ficar nesse pontinho aqui, ó. Nesse pontinho redondo. Cara, eu não consigo botar, cara, né? Daquele... Daquele boné. Daquele bichão do avatar, sabe? Que não me lembra. Tu tá tudo lá na base deles, ó. Vai ganhar pra gente. Ah, é verdade. Lá no bot, lá. Dá TP lá, Mariane. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Alô? Dá TP? Eu tô morrendo. Tô morta. Nem sei o que é que é da TP. Ai, Jesus, ela não sabe o básico do negócio. Mas sabe o que que é, Guido? Eu acho que é a tua build que tá errada. Por quê, cara? A gente vai fazer defesa? Não vou mudar. Pai, eu fiz a mesma build parecida com a outra, mas eu não fiz defesa hoje. Nem ontem, na verdade. Aham. Eu tô achando que aquele... Você tinha que pegar um outro item lá que dá penetração de magia, em vez desse item... De aumentar a habilidade? Desse bastão aí. É, a máscara se diz, né? Mas esse bastão ele vai aumentar, mas o outro de penetração é aquela máscara. E a bota dá 15 de penetração de magia também. Mas... É que eu não tenho grana, né? Não, sim. Tô falando, tipo, na próxima. Agora já foi, já, né? Não, não. Quer ver, ó? Eu vou ficar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, é que não entrou a build que eu... Cara, como é que eu faço pra... Aqui, ó. Recomendar. Aqui, ó. Raze. Aqui, ó. Esses itens aqui é pra mim fazer, ó. Nossa, escrevi Raze errado, velho. É, mas Raze é esses itens. Menos esse primeiro. Esse primeiro eu não sei se... Entendeu? Não sei. Mas toma cuidado que tem outros dois, gente. Ó, o primeiro é a Eras. Daí é o bastão. Aí é esse daqui que aumenta o dano mágico. E essa máscara que dá mais 15 de penetração. E daí é o chapéu do bruxão. Só que esses dois aqui, ó, são item de defesa. De resistência mágica e defesa pra tomar dano. Mas não deu ali, cara. O bot, eu acho que... Eu acho que ele tá no matinho, viu? Mas eu acho que tá muito difícil pra mim, cara. É até aqui no matinho, escondendo. Jogar com esse cara aqui. Ah, então vamos mudar de personagem, então. Vamos pegar uma DC, cara. Não, mas the carry, cara. É só bater, cara. Entendeu? Tá bom, então vai the carry, então. Daí eu perco o jogo, daí a culpa é minha. Não, não é por isso. Eu não tenho talento pra ficar clicando nas magias e clicando nos outros heróis, tu é? Cara, como é que você jogava DOT, se DOT é mais difícil do que LOL? Porque eu não usava herói assim, cara. Eu usava sniper, usava draw. E toda vez que eu usava herói com magia fodona, eu só ganhava dos nubes, cara. Eu nunca ganhei de alguém bom de verdade. É, isso eu também não acredito. Nossa, olha a magia. Porque eu fui pesquisar... Eu já vou derrubar isso! Eu fui pesquisar sobre esse herói aqui... Cara, olha lá em cima, Gudu, olha lá em cima. Eu vi, eu vi, elas tão ganhando, elas tão ganhando. Vai, vai, gente, vai que eu seguro. Quase morri. Vai pra cima deles, Gudu, não deixa eles focar no Nexus. Nem que você morra. Calma, caralho. Calma, velho. Eles tão levando a base lá. Elas usaram a estratégia dentro. Olha lá, olha lá. Vê o que tá acontecendo lá. Eu vi, cara. Não, cara, não dá tempo. E morri com o Israel. Israel tá aqui. Alguém... Ah, a TP é aqui. Não sei o que é isso. TP é teleporte, cara. Eu não sei da teleporte. Como é que faz? Ela não tem teleporte. Ela não tá equipada. Qual que vai? É o B, é o X. Acho que é a parte do level 8 só, TP. Ela não tem teleporte, né? Ela não tem, é verdade, né? Eu não sei. Ela nem pegou teleporte. E como é que pega o teleporte? Não, é antes de... Vamos, gente. A gente já derrubou uma torre. Só falta uma. Explica pra ela sobre o teleporte do X lá. Teleport é... A partir do level 8, hein? Eu não sei o que que eu faço com esse inferno dessa Jinx. Eu compro o item pra esse inferno e ela continua dando 100 de dama. Comprou o Gumi do Infinito? Eu ainda não tenho dinheiro pra isso. Então quando você comprar ele, você vai ficar dando hard part. O cara que... Ai, velho. Que bosta é isso, cara? Que bosta. Então tá. Não, pera aí. Vamos terminar esse jogo e nós vamos conversar, então. Não dá a renda da magia, cara. O cara fugiu, mano. O ódio... Vai, vai, vai. Mata o Mumu aqui. Mata o Nunu, porra. Morri. GG, deu ex. Vai, 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 ex. Desgraçado, mano. A Morgana vai ser a última viva. Ei, Morgana. Só me dá orgulho. Só me dá orgulho. O que essa Morgana é? O Isariel tá defendendo ferozmente lá, cara. O Asriel tá dando um... Que, que, que... Olha a Ashe, cara, safadona. A cara vai pro meio do mato tentar pegar o negócio, cara. Ei, moleque. Só que você vai dar de cara com o Asriel aí. É, eu não sei onde ele tá, não consigo... Ai, caralho. Apareceu na minha frente, filho de uma puta. Eu falei. Nossa, Pia, mas esse daqui foi muito ruim, mano. Mas eu, sei lá, Pia. Eu, as skills não alcanço os bonecos, mano. Mas um dia eu vou perder pra um Ryze, mano. Você vai ver daí. O porra, mano. O cara é pelo mesmo. Ah, mano. Não dá, não dá. Alguém me acompanha até lá, ou não? Eu acho muito... Não, cara. Eu tô na base defendendo, porque a gente vai perder. Tá todo mundo defendendo. Eu preciso de alguém pra tacar comigo lá. Acabou já, acabou já. Acabou já. Olha a vida da base, cara. Pera, pera. Acabou. Escreve time lixo. Time lixo. Escreve time lixo. Time lixo não ajuda, cara. Isso, time lixo não ajuda. Olha o Nunu aqui de novo. Ah, filho da puta. Escreve aí, time lixo não ajuda. Ai, usa magia. Usa magia, morreu. Acabou. Time lixo. Ah, missa. Derrota. Ai, Pia, que tristeza jogar com esse personagem, cara. Não, não, mas eu... Meus dedos doem, cara. Meus dedos doem. Mas eu vou dizer um negócio. É que assim, ó. Personagem mago... Acabou, peraí. Bom, gente, esse foi o vídeo. Acabou. A gente vai gravar um outro aqui agora. Ou não. Que Deus me abençoe. E essa foi a primeira luta aí. Contra os bots, a gente vai jogar outro. Espero que não tenha ficado tão grande. E até o próximo vídeo. E provavelmente a imagem vai estar escura. Pelo menos eu morri 10 vezes só dessa vez. E fui. Obrigado.